Mas então vamos começar, mas vamos aplaudir muito esse prêmio maravilhoso Parabéns a todos vocês que estão presentes, aos que serão homenageados, aos que receberam o prêmio, tá bom? Parabéns aos organizadores, o menino do teatro, quem é o menino do teatro que o suvelho me falou? O Leandro. Que bom. Leandro, tinha mais a vontade. E o Renato, que é o... Então vamos fazer uma voz, eu tenho a honra de ter... De poder ter trabalhado com ela, nós fizemos um musical que se chamou Cartola, O Mundo é o Ruinho E eu conheci ela ali, assim, mais intimamente, mas já conhecia ela em um boate quando ela ia cantar E tem uma voz abençoada, é uma intérprete maravilhosa, uma voz assim, ficou até nervosa Quando a gente estava lá nos ensaios, ela soltava a voz, eu falava, eu não vou cantar que eu estou rouca Então eu quero que vocês aplaudam com muito carinho, o talento dela, da nossa maravilhosa, você falou, eu falo Vamos, ela é a única mulher intérprete de solo no Carnaval de São Paulo, né? De solo, de samba De solo, de solo Um aplauso para vocês, talento maravilhoso, a Grazi Brasil Boa noite, gente Uma honra estar aqui Vamos lá E essa cidade de todo mundo é no chão O homem não é Toda cidade da Tia Magia Resentina com a doce Resentina com a soltada e toda cidade brilha Resentina com a doce Resentina com a soltada e toda cidade brilha Resentina com a soltada e toda cidade brilha Seja tenente ou filho de beijador Com o empoconte desmarcador A moça que mora na água Não faz distinção de cor Que toda cidade é doixo A moça que mora na água Não faz distinção de cor Que toda cidade é doixo É doixo É doixo É doixo Nessa cidade todo mundo É doixo 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 É doixo